Salmos capítulo 23 verso 4 está escrito Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, amém queridos? Hoje eu quero trazer uma palavra que certamente Deus vai ministrar muita fé e esperança, e você vai sair daqui diferente. O tema da mensagem vale da sombra da morte, Davi foi um pastor de ovelha, começou como um pastorzinho de ovelha, e ele se tornou o melhor pastor de ovelha. E ele amava suas ovelhas a tal ponto, que quando vinham animais ferozes para bocanhar suas ovelhas, ele enfrentava, ele tinha o bordão que era um pau muito resistente para enfrentar as feras, enfrentar os ursos, enfrentar animais perigosos, e ele dava sua vida para suas ovelhinhas. Ele era um pastor que conhecia a topografia da região, ele sabia onde estavam os perigos, ele sabia onde estavam as campinas verdejantes, as águas tranquilas, as águas tranquilas, e ele também sabia que onde havia pastos, havia também lugares acidentados, pedreiras, lugares perigosos, onde havia lugares que se chamava vale da sombra e da morte, lugares sombrios, lugares perigosos, lugares onde tinham salteadores, animais ferozes, e o Senhor falou muito no meu coração, que ninguém está livre de passar pelos vales, ninguém está livre de passar por momentos de perda, momentos que vem nos abalar a nossa fé, quando nós passamos pelo vale, parece que acabou a esperança, parece que não tem mais jeito, parece que Deus nos deixou a mercê do inimigo e Deus não faz nada, muitas vezes o vale da sombra e da morte é uma pessoa que está entre a vida e a morte, o médico fala, não sabemos mais o que fazer, está na mão de Deus essa pessoa. O que significa o vale da sombra e da morte? Então nós vemos aqui, pode ser uma doença, uma depressão, perda de alguém da família, um desemprego, injustiça, falência, pode ser um vale para você, mas Davi, ele era tão diligente com as suas ovelhinhas, ele ensinou as suas ovelhinhas a andar juntinho dele, pertinho dele, que as ovelhinhas aprenderam a estar junto, a depender dele, e está sendo dirigido pelo bordão, que também era uma madeira de proteção, era como um cacete, que protegia, que guiava, que dava algumas lambadinhas nas ovelhinhas, quando tinha alguma que estava meio rebelde, querendo se afastar do grupo, era disciplinada, e o cajado ajudava a contar e a dirigir também as ovelhinhas, e Davi foi um grande pastor, eu vejo aqui amados também uma lição, Jesus quando ele foi para o Getsemane, o verdadeiro pastor, verdadeiro pastor que cuida de suas ovelhinhas, agora ele está no momento de Getsemane, ele está no momento que ele vai se entregar para a morte de cruz, mas antes de se entregar, ele entra em oração pedindo ao pai, fortaleza, que Deus fortalecesse a ele para esse momento de entrega, porque era o momento que o final do ministério estava chegando, e o momento da cruz estava perto, e a Bíblia fala que lá no monte, lá no Getsemane, Getsemane significa a prensa de azeite, ele sentia-se pressionado, como se estivesse sendo pressionado, como uma azeitona que tem que passar pela prensa que é esmagado, e Jesus estava passando por um momento de vale, da sombra da morte, e lá ele clama ao pai, pai se for possível afasta de mim esse cálice de sofrimento, ele ora com tanta intensidade, ele clama a noite toda, ora a noite toda, que chegou ao ponto que ele ficou estressado, a Bíblia fala que ele foi tomado por medo, por angústia, pelo sofrimento, a opressão maligna, tudo esmagava Jesus, ele estava lá, e vemos a perfeita humanidade de Jesus, pai se for possível, afasta de mim esse cálice, mas ele se rende a vontade soberana do pai, não faça a minha vontade, mas faça ó pai a tua vontade, a tua vontade, porque a tua vontade ó pai, que eu vá para a cruz, a Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o verdadeiro pastor agora dando a sua vida pelas suas ovelhas, e ele se entrega, se rendendo, faça a tua vontade. queridos, o que Jesus quer nos ensinar, se você está passando um vale, se renda a vontade de Deus, e diga Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, na minha vida, Deus, se Ele permite uma prova na nossa vida, saiba que Ele não está te castigando, muitas vezes nós passamos pelos vales, e começamos a questionar, será que Deus me ama? porquê que Deus permite que eu passe por esse momento? se Deus me ama, porquê Ele permite essa perda, esse roubo, essa injustiça? porquê que Deus não faz nada? mas que você se renda a vontade soberana de Deus, e diga Senhor, não estou entendendo, mas bem sei em quem tenho crido, eu sei que Tu és poderoso para guardar a minha vida Senhor, porque eu creio que o Senhor está forjando em mim o Teu caráter, o Senhor está provando a minha fé, o Senhor está trabalhando na minha vida, irmãos, nós estamos vivendo um momento de crise, o mundo está em crise, o Brasil está vivendo um momento terrível, e esse momento terrível está afetando as famílias, está afetando as crianças, está afetando os casais, está afetando todo mundo, mas esse é o momento de vale da sombra e da morte, que nós temos que nos levantar e olhar para o alto, porque lá do alto virá o nosso livramento, o nosso socorro, virá de Deus, não vem de políticos, não vem de meios, que muitas vezes nós confiamos, amigos, pessoas, medidas, que venham tentar tirar a nossa situação da crise, que hoje nós esperamos, depositamos nossa confiança em pessoas, em amigos, em dinheiro, a tua esperança é o Senhor, fique do lado de Jesus, não se aparte, nesse momento de vale o que o Senhor quer, que você esteja andando lado a lado com o Senhor, a Bíblia fala que teve um momento, que um homem chamado Jairo, passa por um momento de vale da sombra e da morte, a sua filha estava na UTI, entre a vida e a morte, e ele chega até Jesus e diz, mestre, a minha filha está entre a vida e a morte, por favor, vai até a minha casa, e Jesus vai até a casa daquele homem, quando Jesus se aproxima perto da casa dele, vem alguns criados e fala assim, não incomode mais o mestre, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu, acabou a esperança, não incomode mais o mestre, e Jesus respondeu imediatamente, diante daquela palavra de morte, diante daquela palavra de desgraça, não temas, mas creia somente, então meu querido, nesse momento de vale o Senhor fala para mim, para você, não tenha medo, mas creia somente, que o Senhor é o teu supremo pastor, e não vai faltar o livramento, Deus é o teu supremo pastor, e Ele é fiel, interessante que a Bíblia fala, fala assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, hoje eu estava orando Senhor, o que significa? Teu cajado, teu bordão me consola, o cajado e o bordão, aquele instrumento que seria de ataque, para defender as ovelhinhas, o Senhor falou, o bordão é a palavra, é a palavra que consola, que dirige, que disciplina, que exorta, e eu peguei um texto que achei maravilhoso, que está escrito, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, toda palavra, toda palavra, da escritura, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente, habilitado para toda boa obra, todo pastor, todo pastor, ele andava, ele não ia em lugar nenhum sem o bordão, que era um instrumento de ataque, de proteção para ele, e o cajado também não abria mão, mas meu querido, a palavra do Senhor, ela te ensina, ela te orienta, ela te orienta, ela disciplina, ela te capacita você a viver uma vida que glorifica a Deus, então meu querido, que o bordão, que a palavra do Senhor, ela traz consolo no momento que a gente está abatido, por isso a Bíblia fala, examinais as escrituras, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, que você medite na palavra, muitas vezes nós, somos tão apegados ao celular, que você, se ficar um dia sem o celular, você fica angustiado, mas você, meu querido, se você entendesse que a Bíblia, você tinha que ser mais apegado na Bíblia, do que no próprio celular, porque a palavra do Senhor, ela é um instrumento poderoso, para te alimentar no momento difícil, é no momento de alegria, em todos os momentos, a palavra do Senhor tem que fazer parte da nossa vida, você não pode ficar um dia, sem ter a palavra do Senhor com você, a Bíblia fala, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus, a boca fala o que está cheio do coração, meu querido, se o teu coração está cheio de promessas de Deus, quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar no chororô, você não vai ficar murmurando, você não vai ficar questionando, que Deus é isso que não faz nada, você vai trazer a memória, tudo aquilo que pode trazer esperança, e a palavra do Senhor, vai trazer consolo, orientação, encorajamento, fé, esperança, para que você prossiga a caminhada de fé, olhando para o Supremo Pastor, que morreu lá na cruz, mas ao terceiro dia, ressuscitou, e tu pode meu querido, você pode vencer toda e qualquer circunstâncias adversas, porque o Supremo Pastor, não tira férias, estará bem presente na hora da angústia, a Bíblia fala em Hebreus 13, 5, não te deixarei, jamais te abandonarei, querido, que privilégio, o Supremo Pastor, está do seu lado, está do seu lado, até nos momentos de vale da sombra da morte, meu sogro, há dois anos atrás, ficou 30 dias na UTI, e os médicos falavam, olha, para minha esposa, seu pai, não vai poder mais exercer a medicina, que a mente dele foi afetada, e vai ficar dependendo daquelas máquinas lá, emodiales, então vai ter sequelas gravíssimas, mas eu, a minha esposa, na UTI, nós estávamos sempre, todo dia orando, profetizando, nós quebramos toda, qualquer palavra, que é, aos olhos humanos, coerente, que os médicos falavam, mas nós declaramos o que a palavra do Senhor diz, que nós temos poder nas palavras, que a palavra que nós pronunciarmos, segundo a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e a gente profetizou naqueles 30 dias, irmãos, hoje ele está exercendo a medicina, veio, veio nos visitar esses dias aí, está com uma faculdade mental, brilhante, faz suas físicas, suas caminhadas, um homem de seus 70 e poucos anos, está pleno, e não precisou fazer mais hemodiálise, porque o Senhor fez a obra completa, porque a palavra foi liberada, e a palavra fez o milagre, Deus fez o milagre, aí de repente, dois anos passa, minha esposa passa por um momento de câncer, teve que tirar o seio, cortar o cabelo, que luta para ela, mas ela falou, estou no vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor está comigo, vou passar por esse vale, mas tendo atitude de oração, de louvor, de adoração, e o diabo não vai ter da minha boca louvor a ele, murmuração, questionamento, ficar deprimido, pelo contrário, eu vou servir ao Senhor, vou ajudar as pessoas que estão precisando, e a irmã Helda está de prova, que ela estava sempre disposta a ajudar as pessoas, mesmo passando por esse momento, por esse momento, de vale, querido, quando nós temos alvo, quando nós temos foco, é Jesus, a palavra do Senhor Jesus, meu querido, venha o vento, venha a enchente, venha a chuva torrencial, mas você tem foco, eu vou andando, eu vou olhando para Jesus, porque eu não vou ter medo da morte, porque Jesus dá a última palavra, porque Ele é o Senhor da vida e da morte, se Ele quer me levar, estou preparado, mas se não é tempo, o Espírito da morte não tem poder na minha vida, porque maior é aquele que está comigo, e amado, é desta maneira que você tem que andar, olhando para Jesus, não temendo os maus rumores, não olhando para a circunstância, não olhando para a crise que está assolando, mas continue andando, e olhando para Jesus, e liberando a palavra de vitória, porque a palavra que sai da sua boca, não voltará vazia, cumprirá no seu propósito querido, e você vai experimentar o milagre da palavra na sua vida, irmãos, quantos crentes amargos dentro da igreja, que estão hoje, amargos, que estão na apatia, porque estão passando por momentos difíceis, mas não consegue reagir, acreditar que o Senhor está presente, Jó passou por um momento terrível, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, ficou leproso, mas ele disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, ele passou por aquela prova, e Deus se revelou na vida dele, e ele se levanta e diz, Senhor, eu me arrependo até o pó, até a cinza, porque eu falei de coisas que eu não entendia, que eu não sabia, mas agora meus olhos te veem, bem sei que meu Redentor vive, e nenhum dos planos que o Senhor tem para a minha vida, nunca mais será frustrado, porque nesse vale, eu encontrei um Deus, que é amor, que é misericórdia, que não tira os bens dos filhos, não tem prazer na morte de ninguém, pelo contrário, Deus é amor, no sofrimento, ele teve um encontro pessoal com Deus, e Deus deu um endobro, em tudo que o diabo roubou, Deus restituiu, duas vezes mais, e ampliou os seus anos de vida, irmãos, eu quero dizer para você, que essa palavra é profética, você está passando um momento de vale, é esse momento que Deus quer que você conheça, quem é o teu supremo pastor, quem é o teu Deus, é um Deus pessoal, que mandou o seu filho amado a este mundo, Deus enviou o seu filho amado, e Ele cumpriu a missão, está pago, está consumado lá na cruz, a Bíblia fala que Ele pagou o preço de sangue, e a Bíblia fala que Jesus abriu o novo e vivo caminho, que você e eu podemos apresentar, a qualquer momento, na presença do Pai, pelos méritos de Jesus, e pedir, Senhor, estou passando por esse vale, mas me ajuda, me sustenta, me Senhor, que o Senhor cumpra o teu propósito na minha vida, e você meu querido, vai experimentar um reboliço na tua vida, você vai conhecer um Deus que é pessoal, e você vai dizer, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, agora, agora, os meus olhos vêm, e eu ando com Ele, Ele é meu amigo, Ele é meu Senhor, Ele é meu pai, Ele é meu marido, Ele é meu irmão, Ele é o meu Deus pessoal, você pode aplaudir o Senhor, Ele é meu Deus, meu Salvador, então, porquê devemos passar pelos vales? Deus tem propósito, Deus tem coisas tremendas, 1 Pedro 4 verso 12 e 13, Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de ser desparticipantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijéis e vos alegreis. Agora, como vencer o vale da sombra da morte? Como que nós podemos prevalecer? Primeiro, comunhão com Deus, é muito importante estar na casa do Senhor, amanhã de manhã estaremos aqui na maratona de oração, temos na segunda-feira um monte com os homens, monte maravilhoso, onde a gente tem um momento de comunhão, é maravilhoso esse momento, outro momento também importante, é orar sem cessar, para vencer esses vales, nós temos que orar sempre e orar sem cessar querido, porque o diabo não tira férias não, o diabo trabalha 24 horas, por isso a Bíblia fala, orai sem cessar, e não esmureça na oração, persevera, persevera. Outro momento também importante para a gente vencer, prevalecer diante do vale da sombra da morte, é se apropriar das promessas de Deus, e viver as promessas de Deus, por isso amados, nós temos que conhecer a palavra, temos que comer a palavra, até o final do ano eu estou terminando a segunda leitura da Bíblia, vai ser acho que as 18 vezes que eu estou lendo a Bíblia, mas eu estou sentindo a necessidade de ler muito mais, porque esse é o tempo que Deus quer que a gente mergulhe, a nossa mente, nosso coração, nas promessas de Deus, em oração, para que a gente seja um instrumento de bênção, quando subir aqui no púlpito, não fique aí uma mensagem humana, uma mensagem filosófica, mas uma mensagem de poder, para que as pessoas conheçam a Deus e desejem ardentemente, se alimentar nos pastos verdejantes, as águas tranquilas, que é a palavra de Deus, que ela refrigera a nossa alma, restaura a nossa psique, é a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma, ela cura as feridas da alma, ela confronta, por isso amado, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, quem é a verdade? É Jesus, você vai conhecer, conhecendo as promessas de Deus, você sabe que a Bíblia fala que, quase oito mil promessas na Bíblia, segundo Timóteo, ou melhor, segundo Coríntios 1,20, fala em todas as promessas de Deus, quando você ora, você tem o sim e o amém de Deus, agora como vencer o vale da sombra e da morte? Tendo essa atitude também, enfrentar com coragem, sem olhar para a sua limitação, sem olhar para a sua alma, sem olhar para as pessoas, nas quais nós confiamos, mas na hora de vamos ver, você está no vale, cadê os amigos, cadê as pessoas que você depositou a confiança? Elas fogem, porque se sente impotente, não pode fazer nada, parece que a gente se sente leproso, mas meu querido, nessa hora o Supremo Pastor, diz para você, não temas, eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, não temas, porque eu pleitei ao teu favor, então é nessa hora que o Espírito Santo de Deus, vai estar intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis, Romanos 8, verso 26, e a Bíblia fala, segundo Timóteo 2,5, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e o homem, ou melhor, 1 Timóteo 2,5, há um só mediador, e um só intercessor, Jesus é o teu intercessor, que conhece a tua limitação, que conhece a tua limitação, até onde você pode ir, o Senhor intercede por você, Ele pleiteia por você, Ele luta ao teu favor, quando o inimigo quer te destruir, o Senhor luta ao teu favor, Ele está te cercando, por detrás, de frente, aos lados, na retaguarda, na vanguarda, Deus te guarda, assim como uma mãe que protege o seu filho, Deus protege você, você pode andar pelo vale da sombra da morte, lugar sombrio, lugar perigoso, onde tem inimigos cruéis, mas na presença do Senhor, você tem segurança, o Senhor é o meu pastor, e não vai faltar provisão, no momento difícil, não vai faltar o livramento, porque Ele é o Todo Poderoso, o inimigo pode ter força, o inimigo pode estar indignado comigo, mas se o Senhor está na minha vanguarda, na minha retaguarda, na minha direita, na minha esquerda, cai a mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido, porque o sangue do Cordeiro, me cobre, me guarda, me protege, pode vir praga, pode vir feitiçaria, pode vir bruxaria, o sangue do Cordeiro, me guarda, me protege, amém queridos? E as promessas de Deus te protegem, como vencer o vale da sombra da morte? Louvor e adoração... Irmãos, a Bíblia fala primeiro, Tessalonicenses capítulo 5 verso 18, em tudo dai graças, louvai o Senhor, irmãos, você já experimentou louvar a Deus, quando você tem vontade de chincar, vontade de chutar o balde, vontade de dizer, Deus se opisou na bola comigo, esse momento, é que você tem que dizer, carne fique crucificada não, porque não, como diz o apóstolo Paulo, não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim, esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, então é pela fé eu vou dizer, Senhor louvado seja teu santo nome, Senhor eu te louvo por tudo que o Senhor está permitindo a minha vida, porque bem sei quem tenho crido, eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, não estou entendendo, só estou vendo desgraça, mas eu sei que o Senhor transforma a desgraça em graça, e o Senhor nos leva para o juntinho do supremo pastor, uma vez, um pastor foi visitar outro pastor, uma historinha, e perguntou, por que você está segurando essa ovelhinha, que está com a perninha quebrada, que está com aquele, como se tivesse engessado, torniquete, é que eu tive que quebrar a perninha dela, porque ela estava muito rebelde, e estava se afastando do grupo, mas você é um homem malvado, seu pastor, o que é isso? Quando ela ficar boa, ela vai aprender a andar do meu lado, ela vai ficar na minha dependência, então não vai ficar rebelde, então eu tive que tomar essa atitude drástica, e aquela ovelhinha, quando ficou boa, aprendeu a ficar lado a lado com o pastor, e se tornou a ovelha mais obediente, então o Senhor falou muito o meu coração nessa historinha, que muitas vezes o Senhor, Ele nos disciplina, mas é com amor, para que meu querido, a gente esteja sempre na presença do Senhor, porque é Ele que supra as tuas necessidades, é Ele que cuida de você, quando as pessoas se afastarem de você, o Senhor sempre estará presente do teu lado, você pode estar com dinheiro, sem dinheiro, o Senhor sempre estará do teu lado, você pode pecar, o Senhor estará sempre do teu lado, porque Ele é um Deus fiel e justo, para nos perdoar, nos purificar de tona injustiça. Eu quero terminar essa palavra, dizendo para a igreja, Salmos 30 verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem no amanhecer, então se você está passando por esse vale, por esse momento de perda, esse momento de choro, de injustiça, o Senhor fala para você, o choro pode durar a noite toda, mas creia, vai chegar o amanhecer, depois que atravessar esse vale, há uma campina, há campinas verdejantes, há águas de refrigério, a promessa está do outro lado, meu querido, o mar vermelho, você vai passar a pé enxuto, porque os inimigos que estão ao teu encalço, eles saberão que o Deus, a quem você serve, arrancou você do império das trevas, e te transportou para o reino do filho do seu amor, você está debaixo do governo justo do Senhor, e Ele te conduz em vitória, mesmo passando por lutas, mas quando vier a situação de beco sem saída, você vai experimentar a potente mão de Deus, que vai abrir o caminho, e você vai passar a pé enxuto, esse vale da sombra e da morte, e os inimigos saberão, que o Deus a quem você serve, é um Deus fiel, é o teu pastor, é o teu pastor que não falha, amém? Deus te ama.